Com José Luiz Tejom, bom dia Tejom. Bom dia, Tavinho. Sempre bom ver você, porque o sucesso está presente onde você está. É um prazer estar contigo, Tavinho, em todas as nossas terças-feiras no Dia Diabural. Muito obrigado. Por falar em sucesso, você vai conversar hoje com o jornalista Ricardo Viveiros, nosso companheiro Viveiros, que fez a biografia do Roberto Rodrigues. E o livro vai ter noite de autógrafos aí. Tudo bem, Viveiros? Tudo bem, muito prazer em estar com vocês. Um abraço a todos. Ok, então, Tejom, vamos lá. A vida do Roberto é uma história e o Viveiros deve ter tido um trabalho danado para poder sintetizar tudo aquilo, toda a história num livro só, porque acho que o Roberto dá uma coleção, uma história. Eu não conheço tanto o Roberto Rodrigues, assim, conheço de tempos para cá, mas deve ter história para, como diz o baiano, para Dedéu, né? Pois é, Tavinho. Ídolos. O Roberto faz parte desse time de mudanças, um líder cooperativista fascinante, espetacular. E tem coisas aí que eu não sei se o Viveiros também andou levantando, lá da juventude do Roberto, lá pela Exalc. Não sei se tem algumas coisas também dessa fase aí, mas é. E olha, o livro O Semeador, no dia 5 de fevereiro, na Fiesp, São Paulo, vai ser o lançamento. Mas nós trouxemos aqui o Ricardo Viveiros, que é um amigo, um homem intelectual, muito admirado da gente, o Ricardo. E o Roberto, ele não gosta de falar das coisas dele. E ele disse, não, esse livro não é meu, ele me disse, viu, o Viveiros. Esse livro é do Ricardo Viveiros. Então, estamos aqui com o autor do Semeador. Ricardo, por favor, conta para nós esse trabalho lindo desse amigo, desse irmão ilustre, admirado no mundo inteiro, esse Roberto Rodrigues. Diga lá, como é que é o livro e o teu trabalho para fazer isso? Então, o jornalista que eu sempre fui ensinou a escrever o escritor que eu me tornei agora mais maduro, né? E a biografia, ela é um trabalho de repórter. Ela é, primeiro, você localizar pessoas, famosas ou não, que tenham histórias interessantes a serem contadas, exemplos de vida, grandes realizações, etc. E faz tempo, muito tempo, que eu venho tentando convencer o Roberto Rodrigues a autorizar que eu fizesse a sua biografia. Eu escrevi outras biografias de pessoas conhecidas, desconhecidas, mas sempre histórias interessantes. Trabalho de repórter, garimpo, né? Garimpo de causos. E aí, depois de muito tempo, eu consegui convencer o Roberto Rodrigues, que é zero vaidoso, um jeito muito simples, um jeito que não gosta de falar dele, como você disse, etc. E aí, eu consegui convencer o Roberto Rodrigues a fazer essa biografia. E comecei a pesquisar, foram dois anos de pesquisa, um trabalho que começou lá, dos avós de pai, dos avós de mãe, do pai e a mãe, ele, os irmãos, a criação. E são histórias ótimas, porque ele jogou futebol, ele canta, que é uma beleza, até hoje, e canta muito bem, uma voz boa, né? Ele é um sujeito apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela agricultura do Brasil. Ele tem um entendimento sempre avançado, moderno, do que é importante para a agricultura. E mesmo sendo uma pessoa tão especial, uma pessoa que conhece profundamente a questão agrícola brasileira, ele sempre fugiu de cargos públicos. Até que, finalmente, aceitou ser ministro da agricultura do primeiro governo Lula e fez um trabalho memorável, porque ele não pensa governo, ele pensa Estado, ele pensa país, ele fez um trabalho de longo prazo, ele deixou um legado absolutamente importante, que, aliás, ele já havia deixado também na questão do cooperativismo, que ele abraçou como causa e fez um trabalho fantástico aqui no Brasil e também no exterior. O Roberto Rodrigues é um dos poucos brasileiros conhecido e respeitado no mundo inteiro pelo trabalho do cooperativismo. Então, foi um desafio muito grande, mas ele gosta de mim, eu gosto dele, a gente tem uma relação boa de amizade e ele me permitiu ir a fundo, ele me permitiu contar tudo e ele próprio abriu o coração. Então, para o autor de uma biografia, quando o biografado é vivo e resolve falar tudo, entregar tudo, contar tudo, como foi, então o livro enriquece, o livro cresce, o livro fica consistente. Eu costumo dizer que o biógrafo é igual a um cirurgião plástico, ele não pode aparecer, quem tem que aparecer é o biografado, ou seja, por que é igual a um cirurgião plástico? Se você notar que o trabalho foi feito, é porque foi mal feito, quem tem que brilhar é o biografado. E o Roberto Rodrigues, nesse livro de 400 e poucas páginas, brilha com a sua história de ser humano, com a sua história de homem apaixonado pelo Brasil e pela agricultura, e a sua história de tudo o que ele pôde fazer no cooperativismo, nos cargos de governo, pelo país, pela agricultura. E continua fazendo, também a sua vertente de professor, a sua vertente de conselheiro, enfim, tudo isso é uma... Eu entendo o livro como uma contribuição importante, primeiro fazendo justiça à história dele, e segundo uma contribuição importante como exemplo de vida para quem está na agricultura, gosta da agricultura, para os filhos, para os netos dos agricultores, uma história de um agricultor que deu certo, que fez sucesso. E, Viveiros, o Roberto Ampassan me disse que o livro tem momentos, momentos duros, momentos decisivos, que ele teve que enfrentar. É muito importante aqui para o nosso telespectador, para o nosso internauta, o livro tem essas coisas espetáculas que o Roberto de fato é, mas ele revela ali também algumas coisas de confrontos, confrontos duros que ele teve que passar. Está certo, Viveiros? Foi difícil arrancar isso? Ou ele contou ali? Como é que você se virou com esse lado mais duro, mais dolorido da história? Não, pois é. O bom desse... Aliás, eu estou com mais de 20 biografias publicadas ao longo dos últimos 35 anos, e eu tenho sido muito feliz porque as pessoas têm deixado eu falar a verdade. Eu fiz, por exemplo, a biografia do ministro Sidney Sanches, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal e foi a pessoa que caçou o Fernando Coró de Mello na sessão histórica lá no Senado, e ele também abriu o coração, ele falou tudo, ele contou o bom, o mais ou menos, o ruim, os momentos difíceis, etc. E há passagens divertidíssimas. O Roberto foi também absolutamente sincero. Ele mostra as dificuldades e o porquê das dificuldades e tal. Isso é uma outra coisa importante. O livro ajuda a entender o Brasil. Até nesse momento que a gente está meio dividido com a história de pró e contra, direita e esquerda, patroa e empregado, bonito e feio, preto e branco, voltou tudo isso, essa cultura do ódio, essas coisas todas, então há essa coisa assim, o agro é do lado de cá, o agro pensa assim, o agro pensa sábio e tal. O Roberto, no livro, conta tudo o que ele pôde fazer enfrentando o parlamento, enfrentando o judiciário, enfrentando o executivo, enfrentando o próprio agro, em alguns momentos, na dificuldade de entender a perspectiva de uma política pública de longo prazo. Enfim, ele viveu momentos históricos importantíssimos e realizou coisas que, como eu disse, são um legado para a agricultura brasileira. E o livro conta de maneira transparente tudo isso. Como também, quando eu fiz a vinda do Lauro do Natel, ele abriu o jogo, ele contou a história do Bradesco, dele com a Madura Guiar, contou a história do São Paulo Futebol Clube, ele presidente, construindo o Morumbi, criando o marketing esportivo e tal, e contou também a passagem dele no governo, as duas passagens, e depois o golpe e tal. Enfim, eu tenho sido, repito, feliz como jornalista, como biógrafo, conseguindo contar histórias completas, verdadeiras, sinceras. Então, o livro tem momentos de emoção, até coisas pessoais, familiares do Roberto, dramas familiares. O livro tem momentos divertidíssimos, o Roberto universitário, como os amigos viajando pelo Brasil, pelo exterior, de carro, passando perrengue, e aquela coisa toda, e momentos importantes da história do Brasil. É, Ricardo, eu entendo isso, e eu diria que o livro também é uma aula importante para a gente entender isso que você acabou de dizer, dessa guerra das polarizações, e como o Roberto é um gênio, ele é um maestro que transforma a cacofonia numa sinfonia. E a história, a história de vida dele é fantástica. Ele tem dito que o agro é paz, porque significa necessariamente alimento para todos. E esta visão de liderança cooperativista, onde tem uma frase dele espetacular, que ele diz, o líder de uma cooperativa mereceria um Nobel da Paz, porque é um exercício gigantesco de conciliar, conciliar os diferentes. Olha, Viveiros, eu queria parabenizar a você, porque o Roberto deixou muito claro que ele não faria se não tivesse ali um mentor que estivesse atrás. Ele falou que foi muito trabalho para chegar nesse ponto, meu caro Viveiros. Eu queria convidar o Tavinho para vir conosco aqui, para encerrarmos juntos o nosso momento aqui com você. Diga, Viveiros, diga. Se vocês me permitem, Tavinho Tejom, tem um detalhe interessante que eu não falei e gostaria de falar. Eu trabalhei lá no passado, eu era menino, ele já era uma pessoa famosa, o Nelson Rodrigues, que dizia que toda unanimidade é burra, mas o Roberto Rodrigues é uma unanimidade absolutamente inteligente. É impressionante. Pode até ser, eu não encontrei, eu não encontrei, mas pode até ser que tenha alguém que não goste dele. Mas todo mundo respeita ele. É impressionante. Impressionante. A esquerda extrema, a esquerda mais ou menos, a esquerda do meio, a direita extrema, a direita do centro, o centrão, ou para cá, para lá, todo mundo respeita o Roberto Rodrigues. Todo mundo tem por ele uma admiração, um cuidado, um carinho, até pela maneira humana dele agir e também pela história que ele construiu e que é importante, continua construindo na defesa do agro brasileiro. Perfeito, Viveiros. Eu também sou uma pessoa que tem uma admiração extraordinária pelo Roberto. E agora o trabalho dele, último que ele está propondo, a Amazônia se transformando numa usina de saúde para o planeta Terra. Tavinho, vamos encerrar com você aqui, meu querido amigo, essa homenagem aqui ao Roberto Rodrigues e trazendo o Viveiros aqui conosco. O Roberto é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, assim como por você também e por outras pessoas, que eu aprendi a conhecer nesses 18 anos que eu entrei no jornalismo do agronegócio. E o Viveiros tem razão, o Roberto é uma unanimidade. Ele contraria a frase do Nelson Rodrigues lá. E eu acho que o Roberto é uma unanimidade porque o Roberto não polariza. E se ele estiver com o centro, ele está com o pé no chão. Se ele estiver com a esquerda, esquerda radical, está com o pé no chão. Se estiver com a direita, direita radical, ele está com o pé no chão. E as argumentações dele, essa é a minha avaliação, são sempre positivas. Ele nunca enxerga de uma forma negativa. Então, se você apresenta um problema para ele, e eu como já entrevistei o Roberto muitas e muitas vezes, já conversei com ele várias vezes, se você apresenta um problema para ele, ele tem um jargão que ele utiliza muito, um bordão. Ele diz assim, mas veja bem. E ele fala rápido assim, mas veja bem. O que, entendeu? Ele sempre joga nesse... Mas veja bem, o que deixa diferente um grande produtor de um pequeno produtor é a falta de acesso que o pequeno produtor tem à tecnologia. É ela que é discriminatória, é ela que é a segregação. Ele te dá uma solução, entendeu? Se você levar para o outro lado, ele fala, não, mas espera aí. Desse jeito aqui, nós temos que entender que a coisa é assim. Esse é o Roberto, conciliador e um apaixonado pelo agro e defensor do agro sobre todas as... Aí eu estou convivendo um pouquinho com o Viveiros, com a habilidade que a gente tem de perguntar, entrevistar e ver o que está por trás das palavras quando as pessoas dizem. Esse é o... Fala, Viveiros. Olha, você falou muito bem, ele é um diplomata acima de tudo. Exatamente. Ele é uma pessoa que cresceu aprendendo a respeitar as outras pessoas, desde dentro de casa... O livro conta, por exemplo, uma história de um sujeito muito simples, que trabalhava para a família lá e que vivia numa cabana na beira do Rio, e que é o guru do Roberto. O Roberto tem a humildade de dizer isso. Ele é um sujeito professor, preparado e tal, você que... A simplicidade, os causos que o sujeito contava para ele, aconselhava ele e tal, valeram para a vida toda. É isso mesmo. Então, é a beleza do ser humano. É a coisa assim. O Roberto é um diplomata. Ele não deixa de mostrar o errado, mas ele também nunca deixa de mostrar o caminho para o certo. É, ele sempre mostra que, na minha avaliação, como você disse, ele sempre mostra que o que está errado ali tem um jeito de ser resolvido e tem uma solução, tem uma forma. Ele não deixa o errado, pô, isso está errado, e como é que pode, não sei o quê. Não, ele tem um caminho. E olha, não deixa passar nada, é um excelente observador. Ô, João, eu sei que eu já estourei o tempo, você derruba aí o que tiver que derrubar, mas estamos falando aqui de uma unanimidade, que é o Roberto Rodrigues. Eu estava em Natal uma vez, eu fui apresentar, estava em minha cerimônia, ia fazer uma mediação de um debate num evento da Bairro, Corp Science, e aí eu estava na última fila do auditório, enquanto o Roberto estava lá na frente fazendo a palestra de abertura. E eu não tinha visto o Roberto em lugar nenhum, nem nada, nem nada, nem nada, nem nada. E ele lá falando aquelas suas análises, etc, etc, e tal, daqui a pouco, uma distância grande, aquele auditório, quem conhece de um daqueles hortéis, eu estava na última fila sentado. Ele de lá do púlpito falou, e não me deixa mentir, o Tavinho que está lá na última fila, naquele canto, que sabe muito bem das coisas que eu estou falando. Ele não tinha me visto, não sabia que eu estava lá. Mas ele tem uma visão geral e global de plateia e de todos, ele enxerga em 360. Esse é o Roberto. Ó, daria para a gente ficar... Ó, uma coisinha rápida. Rápida, hein? E muito curiosa. Durante o trabalho de entrevista, eu entrevistei várias vezes o Roberto para fazer o livro, eu ia, muitas vezes, a AGV, onde ele atua hoje e tal. E aí a gente chegava lá na recepção e a moça ia fazer lá o crachá para você subir, aí você olhava assim, tinha uma caixa de manga. Caixa de manga? Outro dia tinha uma caixa de abacate, aí outro dia tinha uma caixa de laranja. Eu falei para ela, minha filha, você trabalha com agricultura, vocês vendem isso, isso é para lanchonete aqui no prédio? Não, 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 o doutor Roberto Rodrigues traz para distribuir para todo mundo aqui no prédio. É isso aí. Ok, Viveiros, quando é que é a noite de autógrafos? Que dia? 5 de fevereiro. É 5 de fevereiro, 18 horas, no Salão Nobel da Fiesp. Ok, muito bem, estaremos lá. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, Viveiros. Um abraço, Tejão.